E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de novo, um pouco diferente aí, mais um vídeo um pouco aleatório, que me deu vontade de filmar agora. Eu tô jogando aqui um mod pro Medieval 2 chamado Stainless Steel, eu comecei aqui uma campanha com Seujucidas, que são os turcos, né, digamos assim, no late game, em 1200 e pouco, não expandi tudo isso, viu, isso é meu território inicial, os turcos começam bem grandes aqui, essa campanha só tá com 15 turnos, eu expandi aqui só pra cidade aqui de Carícia, né, que eu tomei ela, e aqui em cima pra cidade de Trebizond, que eu tomei aqui dos bizantinos, Só que, por que que eu tô filmando isso, né, eu não vou ficar mostrando campanha em começo de campanha, porque todo mundo sabe que é meio chato o começo de campanha, não tem muitas batalhas e tudo mais, é que o Império Bizantino mandou um exército legal e me cercou aqui na cidade de Ankara, e eu não tô a fim de perder essa cidade, já que é uma batalha que eu achei que vai ser interessante nessa campanha aqui, faz muito tempo que eu não trago vídeos desse jogo, do Stainless Steel, acho que em português eu não trouxe nenhuma vez, e... Eu acho que eu vou atacar eles mesmo, eu vou atacar esses bizantinos aqui, então vambora, sem perder tempo aí, deixa eu já selecionar aqui meu exército, vou levar até um trebuchete aqui pra... pra... pra eu conseguir algo, então vamo lá, deixa eu pegar dois generais e um exército legal, E vou mandar pra cima aqui dos... dos bizantinos, e vou ter o reforço aqui de dentro da cidade, eu espero conseguir vencer, aqui ó, eu tô jogando aqui, Arsenius Lacaris, né, o nome do general bizantino, e o meu exército é esse aqui, eu espero poder controlar meus reforços também, deixa eu ver se não ficou com ordem negativa não, aqui a ordem tá bem positiva, então vamo lá, bora, bora pra briga aqui no Stainless Steel, Que é um mod espetacular pro Medieval, eu acho, eu acho um... um mod realmente muito, muito bom, que eu gosto de jogar, né, eu jogo ele já faz um tempinho, desde setembro de 2012, eu acho, então vamo lá, deixa ele carregar, e... tá aí ó, é... carregou a batalha, então vambora, vamo lutar aqui, deixa eu colocar o meu trabuco aqui na frente, pra... no lugar alto, né, de preferência, pra eu conseguir fazer um dano legal nos inimigos, assim como as balistas no Rob 2, vocês devem se lembrar, e... eu vou colocar essas minhas infantarias aqui na frente, pra aguentar o tranco, e eu vou ter bastante Cavalaria Arqueira, quem assistiu a minha campanha com a Polônia, vai saber que Cavalaria Arqueira é uma coisa que eu gostei pra caramba de usar, apesar que essa daqui não é forte, não é como aqueles Chelsea lá, aquela Cavalaria Arqueira polonesa, essa inclusive é a mais ruinzinha, que eu não conheço bem as tropas dos turcos, que eu nunca tinha jogado com eles, então vamo lá, deixa eu pegar esses... essas duas unidades aqui, posicionar aqui atrás, e esperar mesmo que meu reforço entre na batalha pra me ajudar, então vambora! Espero que meu reforço... entrou! Beleza, eles tão aqui, ó, desse lado, é... meu trabuco já tá com o Fire to View ativado, deixa eu ver, aí beleza, e... vamo lá! Assim que puder, eu vou já começar a disparar contra os bizantinos aqui desse lado. Esse mojo aqui, pra quem não conhece, ele traz alguns skins novos, né, pras unidades, né, é... é bem completo mesmo, bem legal, ele é uma remodelação total aqui do... do Medieval 2. É... aqui vocês veem, né, então, não só pros bizantinos, como pros turcos também, ó, essas unidades não são presentes, e olha só o trebuchete já abusando aqui das pedras, mas eu acho que tá um pouco fora de alcance ainda, enfim. Eu acho que eu vou conseguir... deixa eu ver se... com fogo... é... eles vão errar pra caramba com fogo, né, mas vamo ver se vai dar... Onde eu pego vai fazer mais dano, né, então, vamo lá, vamo ver se tem mais dano feito as unidades. Ele tá com o Fire to View mesmo, ele vai tentar chegar na unidade mais próxima, aí, mais perto. É... ih, eles tem cataputas, eu não tinha visto isso, mas isso aí é uma guerra legal, cataputa, trebuchete aí. Então vamo lá, ó, disparou, vamo ver se eles acertam, espero que acertem, espero que acertem, acertou aqui na frente, legal, voou... Alguns caras... é... vamo pra cá? Aqui, ó, aqui meu reforço acabou de entrar, então vamo ver, olha a cataputa deles, meu Deus do céu, eles vão acertar meu exército aqui. É... será que acertou alguém? Eu acho que não acertou não, beleza, beleza. É, vai ser uma briga feia aqui, então vamo avançar com essa parte do meu exército aqui, eu tenho uma cataputa também, mas eu acho que ela não vai chegar em tempo. É... então... olha só, fogo do meu lado e fogo do lado deles, mas eu consegui acertar. Tá legal uma unidade deles aqui, eles não conseguiram acertar nada meu ainda, e caramba, eles têm uma balista também? Oh, aí já é apelação, cara. Eles já têm uma cataputa e uma balista, não, peraí, deixa eu começar os embates aqui, ó. Eu vou jogar na skirmisher cavalry deles aqui um pouco de... de bala, e vou tentar pegar a cataputa deles aqui, ó, desse lado. A balista aí com... com essa minha cavalaria. Se eles pegam o meu general, eu tô ferrado, hein, mas eu vou... vai ser interessante eu arriscar um pouco ele aqui, vai ser... não, não vai não. Deixa eu pegar ele aqui e voltar. É... consegui acertar aqui o... se eu não me engano, Toksotai. É, Toksotai. Os nomes são... são... são gregos, né, das unidades bizantinas aqui. Então vamos lá, deixa eu disparar contra essas unidades inimigas aqui, porque elas já estão me cansando. Uai, essa daqui não... por que que ela vai atacar no corpo a corpo? Eu não entendi, enfim. Eu acho que será até bom, né, se isso acontecer. Vai lá, continuo... disparando aqui contra as unidades inimigas. Ih, caramba, os Toksotai, eles são skirmishers. Eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe. E eu acho que... vai dar errado. Enfim, vamos lá. Acho que eu vou atacar no corpo a corpo mesmo, hein. É... mas os Toksotai vão... é... as minhas unidades vão aguentar os Toksotai aqui. Eu acho que vai... vai dar tudo certo. Um pouco de pancada deles não vai fazer mal pra ninguém. E eu vou pegar meu general, então... não, é muito arriscado. Deixa eu pegar meu general e mandar aqui mais pros flancos. Enquanto isso, as minhas unidades aqui... ó, elas batem na catapulta. Só pra atrasar, né, pra catapulta não... não ter um efeito devastador aqui nas minhas tropas. Deixa eu fazer isso. Enquanto isso, as minhas unidades vêm chegando por aqui, devagar, mas chegando. E eu vou conseguir cercar eles por dois lugares aqui também. Então, vamos lá. Deixa eu... Eu terminar de arrebentar com os caras aqui, ó. Tem uma cavalaria. Inclusive, é o general bizantino que tá chegando perto de mim. Mas eu vou... eu vou recuar. E aqui, olha só. As tropas bizantinas já acertaram as minhas unidades. Eles já estão na briga aqui na linha. E vamos ver o quanto tempo mais isso vai levar essa... essa briga ferrenha aqui. Então, enquanto isso, eu acerto aí, ó, os Toksotai deles. E... beleza. Deixa eu pegar meu general aqui. Porque eu não tive uma experiência muito boa lutando contra os bizantinos da primeira vez com a... Essa infantaria turca, não. Eu acho que a... a infantaria bizantina inicial deve ser um pouco melhor. Então, eu vou usar meus generais pra dar um charge pelas costas. Um deles. É... esse meu general aqui vai dar um charge nesse Toksotai. E esse aqui vai pegar essa cavalaria bizantina... essa infantaria bizantina. Então, vamos lá. É... apesar que... não. Não. Só que não. Só que eu não vou fazer isso, não. Por causa do... do general... Bizantino aqui que tá... que tá chegando perto. Então, eu acho que eu vou dar um charge aqui. E... pegar essas minhas duas cavalarias e mandar atacar esse general nesse canto. Aí, beleza. Consegui fazer isso. Consegui bem aqui... É... encurralar as unidades inimigas. E... eu tenho que pegar uma delas e mandar lutar contra esse general. Se não as duas, hein. Deixa eu mandar as duas de uma vez. Ah... só que o general também tá meio encurralado, hein. E essas unidades aqui estão chegando. Deixa eu mandá-las pra cá. Os Toksotai já não são um problema grande pra mim, mas... Ah... e... Oh, caramba. É forte essa bodyguard bizantina. Acho que eu vou perder um dos meus generais aqui. Mas tudo bem. Tem uma cidade que eu posso recrutar um guarda de general. Então, eu acho que... Não fica tão difícil assim. É... eu recomposto. Caso eu perder um. Só eu chego e recruto outro. Boa. Então, vamos lá. Pera aí. Deixa eu tirar esses meus generais aqui. Porque senão eles vão começar a perder muita coisa. É... e vou atacar com duas aqui esse general bizantino. Vamos tentar matar o general inimigo aqui. Que... vai ser uma coisa boa pra... pra campanha. Então, vamos lá. Eu acho que minhas infantarias conseguem aguentar. Por mais difícil que seja. É... é... Bizantinos nesse lado. Qualquer coisa tem um refúgio de infantaria chegando do outro lado. E... Caramba. Por que que esses caras não disparam? É... Será que tem unidade inimiga por aqui? Não. Não sei. Vocês vão... Vem aqui e vão disparar pelas costas. Enquanto... Eu termino de acabar com o general inimigo aqui. Dois contra um. Acho meio covardia. Mas tudo bem. Nada é justo. Vamos em frente. Eu vou chegar mais ou menos aqui. Deixa eu tirar o Fire at Will desse trabuco aqui. Porque eu não quero mais que ele dispara contra unidade nenhuma. Essa daqui já era. E... Cadê o general inimigo? Falta quanto tempo ele cair? É... Eles tem seis só na guarda dele. Acho que vai levar um tempo bom ainda. Mas eu vou conseguir. Enfim. Aqui eu já tô... Eu tô disparando. Caramba. Acabou a munição dele? Então vai no corpo a corpo mesmo. Eu não posso deixar com essa linha seda. É... Enquanto isso deixa eu disparar aqui. E quando o general inimigo morrer as coisas vão ficar mais fáceis pra mim. Tem só quatro. Um deles é o general. E eu espero que ele caia logo. Enquanto isso. Como eu disse. Disparando aqui contra os bizantinos pelas costas. Aqui eu consegui dar um charge. Não sei se bem sucedido. Mas pelo menos eu aliviei um pouco o flanco da minha infantaria aqui. E... Aqui tá tudo certo por enquanto. Acho que... Acho que é isso mesmo. Não tem muito o que eu fazer. Eu acho que eu consegui... Aí. Segundo o que o cara falou. Eu consegui matar o general inimigo. Beleza. Um bizantino a menos pra me incomodar. E... Voltando. Eu perdi a linha do raciocínio que eu tava falando antes. Até desculpa aí. Mas é que eu... Pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo aqui. Lutando aí. Acabou ficando um pouco complicado. Mas é ó. Eu consegui aliviar bem esse flanco. E... Consegui vencer aqui. Nessa parte. Não precisei fazer muita coisa. O exército de dentro da cidade permanece intocado. Eu só tenho que voltar esses caras aqui e retreinar depois. Eu ganhei. Beleza. Então já que eu ganhei. Vou... Vou atacar aqui. Vou perseguir as unidades inimigas até o fim. Não posso deixar que os bizantinos sobrem. Porque... Eles estão recrutando muitos exércitos. Então se eles sobrarem aqui. Eles vão... Eles vão acabar... Me dando mais trabalho do que eles devem. Então eu acho melhor eu... Eu não poupar nenhum bizantino nessa batalha aqui. Até porque... Eu... Um dos meus objetivos na campanha é destruir o Império Bizantino. Eu tô jogando uma campanha curta. Tem que destruir o Império Bizantino. E uma outra nação lá que eu não me lembro qual é. Eu tenho que dar uma olhada nos objetivos. Mas tá tudo certo. Acho que eu já consegui... Nessa batalha aqui pelo menos uma vitória legal contra os bizantinos. Coisa boa ainda tá... Tem pra vir mais pra frente. Então deixa eu só terminar de perseguir aqui. Depois eu queria mostrar só um pouco da situação da campanha. 15 turnos, né? Mas só mostrar onde os bizantinos estão. Pra eu continuar. Então... Então vamos lá. Aqui é Bodyguard. Ah não. Deixa esse cara aí porque... O general dele já não existe mais mesmo. Mas... Não, não. Pensando bem, não. Pensando bem, talvez ele seja um outro general. Então vamos lá. Vocês, por favor. Flecha nele. E... O resto... Acho que eu não tô vendo mais nada. Já sumiu uma unidade bizantina aqui. Tem mais essa aqui que... Eu atacando ela... Já some também. Mas aquela Bodyguard... E aí acabou. Já tá tudo... Certo. Já fica tudo encerrado aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar esses caras de jeito aqui. Como vocês tão vendo aqui. Arrebentei com todos eles. Acabou a unidade. E... Eu tenho que pegar essa aqui agora. Esse... Essa guarda de general aqui. Os caras na flecha não tão conseguindo. Deixa eu ver. Essa flecha tá passando por cima. Deixa eu acelerar essa velocidade aqui. Vamos lá. Ctrl A todo mundo neles, hein. Eu acho que uma hora ele cai. É... Acho que deu. É agora. Beleza. Acabou. E... Uma excelente vitória aqui para os turcos otomanos aqui na... Na campanha. E eu consegui salvar a minha cidade. Que bom que eu consegui. Então vamos lá. É... Vocês veem que eu tinha um número bem maior. Tive poucas perdas. Enfim. Foi uma batalha bem legal pro meu lado. Deixa eu voltar. Carregar de volta pro mapa da campanha aqui. E eu já mostro aqui como é que tá a campanha mais ou menos. Já encerro aqui. É... E aí. Como vocês viram. Ó. Já era. Um exército de zantiramento pra eu me preocupar. Só que tem um a mais aqui desse lado. Eles tem esse... Esse cara aqui. Só faltava eles quererem atacar Sinop. Eita. Isso daqui é uma jogada boa. Porque Sinop não é uma cidade que eu tô bem... Muito defendido, né. É... Eu acho que eu vou recrutar umas duas unidades de milícias sarraceno aqui. E vamos ver o que que vai virar. É... Eu não tenho muito como defender essa cidade não. A não ser que eu mova esse exército. Pra cá. Nos próximos turnos, né. Mas eu acho que eu vou precisar reteinar as unidades. Bom. Qualquer coisa eu reconquisto Sinop. Se eu precisar. É... Ou então começam a enviar tropa de Trebizon. Pra reforçar Sinop. Mas isso eu vou ver depois o... Depois eu vejo a jogada que eu faço. Como eu mostrei aqui, né. Eu falei que eu mostrei a situação. Os bizantinos dominam essa parte. Que eu não dominei ainda. Eu só... Eu falei 15 turnos na campanha. Deu tempo de eu tomar essas duas cidades com segurança. E eu quero avançar pra cá, né. Pra Nicaia, né. Nicaia. Que tá escrito se eu não me engano o nome da cidade é Nicaia. E... Tomar essas... Tomar ela. Que apesar que não tá muito fácil. Porque eles tem muitos exércitos em volta. Eu teria que fazer uns ataques. Constantinopla. É dos rebeldes. E... Aqui tem duas unidades. E aqui tem mais três unidades. São cidades tão mal defendidas. Aqui pelos bizantinos. E que eu acho que eu possa conseguir tomar elas com... Com uma certa facilidade. Talvez se eu atacar elas primeiro. Seja até melhor do que eu vim direto pra Nicaia. Que é a maior fortaleza. Porque pelo menos eles talvez se espalhem pra me atacar. E diminuem a força. Mas enfim. É... É isso aí. Eu só queria mostrar mesmo essa batalha da campanha aqui. Essa campanha que eu comecei com os turcos. Não sei se vou postar mais vídeos dela. Não sei. Eu não tenho... Ideia. Só me deu vontade. Eu postei hoje. E é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram aí, cliquem no gostei. Se não gostarem, sem problemas. Cliquem no não gostei. Mas se gostaram mais, ainda adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. E... É isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.